Fala galera do Brax e hoje nós estamos novamente aqui no Roblox galera num joguinho chamado Prior Extinction vocês podem ver aqui ó que o jogo teve várias mudanças eu já trouxe esse jogo em algum momento aqui no canal tá só que ele tava bem no início e tinha bem pouca coisa agora ele tem muito mais e a gente já pode e a gente já pode sobreviver em várias vários outros mapas e vários tipos de sistema tá eu tô aqui no servidor realista tá se não me engano são três tipos um sandbox e o outro é um uma mistura sei lá um normal se não me engano é um mobile tá eu tô no realista aqui que é o que é o sistema um pouquinho mais pesado e tô sobrevendo com o nosso Campitosauro vocês podem ver que tem bastante bicho aqui perto de mim eu tô procurando comida deixa eu tentar voltar com a minha HUD aqui cadê minha HUD aqui ó eu tô com muita fome eu só não sei onde é que é que pega comida eu ainda tô aprendendo como é que joga galera então tem muita coisa que eu tenho que ver nisso aqui não ver cuidar para não ser para não virar a comida de alguém tá que eu tô no pântano tá o jogo ele nesse modo realista que vocês podem ver ó eu tô com nove ambares aqui na coisa a gente pode fazer uma tira infelizmente eu não achei ninguém para nós brincar aqui no momento tá e nós temos aqui um mapa vocês podem ver o o mapinha do jogo aqui é bem grande e tem bastante coisa que a gente pode acabar explorando tá meu bichinho tá adolescente ele ainda tá novinho tá pequenininho e eu tô tentando correr porque eu não sei onde é que eu acho comida velho eu tô com sério problema vamos ver opa tem um carnívoro velho ele pegou um outro bicho lá velho deixa eu me esconder aqui será que tem comida para cá olá galera o que é aquilo lá é um alassauro alguma coisa meu teu céu tem alguma coisa muito perto de mim aqui ah tá o que lá terminou é meu Deus do céu o que que é isso vem meu Deus do céu o que que é isso vem o bicho tem um chifre o cara eu sei que o camp é herbívoro mas olha esse bicho aí velho que que ele é e será que eu posso mandar amizade para ele e o carnívoro saiu correndo lá e será que eles vão será que eles vão brigar e estão se olhando e se ele me vir aqui eu vou ter problema e corre 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 eu vou usar esse bicho grande aqui eu acho que esse bicho aqui é herbívoro senão é que eu acho que ele me viu nossa senhora oi tio tudo bom como é que vai senhor tudo bom deixa eu dar uma giradinha aqui ó para quem não sabe amizade aqui galera no no roblox é na base da giradinha o carnívoro tá ali velho vem corre 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 cadê 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 meu deus do céu vamos se escondeeeer o bicho está vindo ali cadê o carnívoro o carnívoro passou por ali ó Torcer pra ele não ter vindo atrás de mim Será que ele viu? Será que ele não viu? Ai meu Deus do céu É um carno Ai meu Deus Eu não tô cheio de comida ainda Ah minha Eu vou morrer de fome Ah véi Vou tentar sair daqui O problema é que eu não sei como é que a gente acha comida aqui rapidão Ah véi Sacanagem Vou falecer, tô com um de vida só Vou esconder aqui no meio do mato Será que a gente consegue comer alguma coisa? Não É galera, fazer o que? Tá meio difícil sobreviver aqui no priori extinction né Bom galera, já que eu faleci Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do menu do jogo Vocês podem ver aqui Que aqui em cima a gente tem o dinossauro que a gente tá E qual mais ou menos o nível que ele tá Como eu morri ele voltou pra lactante Então é o mais baixinho que tem Tá? A gente tem o hub do servidor Onde a gente vai acabar escolhendo se a gente quer Realismo, mobile O menu principal Que seria o que a gente entra na primeira vez que chega Tá? O light ou o sandbox Tá? Vamos ver Aqui a gente pode ver os nossos amigos online Tá? A gente pode ver algumas coisas Tem os códigos Recompensa diária Aqui E eu acho que não tá funcionando muito bem Mas deve tá funcionando em algum momento Tá? E aqui a gente tem As placas de classificação Loja e seleção de dinossauros E spawn Beleza? Na loja aqui Nós podemos ver vários bichinhos aqui Que a gente pode comprar por âmbar No momento eu tenho só 37 O que eu achei que tem menos aqui É esse aqui Ornitomimos Que pede 40 âmbar Tá? Mas o que acontece Eu posso pegar e vir aqui Seleção de dinossauro E ver os dinossauros que eu já tenho liberado Tá? Como eu já tô jogando há algum tempinho Liberei já o alossauro Ceratossauro Alguns outros bichos Tá? Inclusive um que vocês gostam muito Cadê? Aqui ó Que é o tiradossauro rex Tá? Ele tá criança ainda Tá pequenininho Tá? E a gente pode jogar um pouquinho Tá? Vocês querem dar uma olhadinha? Vamos lá Vamos tirar aqui Tá selecionado Tá? E vamos lá Spawn O problema é que meu rex Tá em algum lugar Que eu não sei nem onde é que tá Bom Aqui a gente pode ter vários bichos Ao mesmo tempo Isso facilita muito Tá? Só que é um de cada espécie Olha só o rex galera E se não me engano O pessoal tá querendo Ô miséria Um pouquinho mais longe Olha só Esse aqui é o rexinho deles Ó Bom Vamos sobreviver um pouquinho Com o nosso rex Ele tá criança Então Ele tá muito pequeno ainda Meu Deus Fica de pé Tem um Carnotaurus ali Vem Será que eu consigo matar ele? Ele tá no mesmo tamanho que eu Ih São dois Filha da mãe Tem um Raptor aqui Vem Ui O carno tá grande O carno tá grande O carno tá grande Tem um carno grande aqui Ah véi Eu tá vindo Eu vou ter que brigar Sai 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 Vida de carnívoro É Bucha Morde 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 Acertei Um Nossa Ele tá tirando muito dano Vem Morde 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 Que tá bugado O negócio Acertei Nossa Tá travando muito Vem Acerta Acerta Eu acho que eu buguei ele Eu buguei ele Acerta 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 Ele tá quase morrendo Vai 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 Dá pra ver a vida dele Ele tá com muito DHP O problema é que ele corre muito mais rápido que eu E tem os filhos Tem os amiguinhos dele Olha lá Ele correu lá longe A parte boa é que eu tenho quase tanta Sai Agora Não tô muito afim de brincadeira São dois adultos Adulto não é uma boa ideia Pra mim Vamos voltar pro meio das árvores aqui Que eu tô mais seguro Minha saúde tá 152 Não Tá 82 Minha saúde máxima é 152 Deixa eu voltar aqui Pra Pra me esconder Que aqui o Carnotaurus Ele vai acabar batendo no meio das árvores Vamos tentar sair daqui E vão caminhar Tá um pouquinho escuro A gente tem a visão noturna aqui Que eu posso utilizar pra pegar esses bichinhos que tão me incomodando aqui Bom galera Infelizmente eu não tô achando comida Eu vou acabar morrendo de fome Fazer o que? O meu T não tá funcionando Eu não tô conseguindo achar nenhuma comida E os bichos que eu tenho aqui perto São tudo bem mais fortes que eu Então vai ser um probleminha É Morri de fome de novo Infelizmente galera Bom galera Acabei morrendo de novo Que porcaria Eu tô aqui Sobrevivendo com o meu reczinho Ah já foi Ah velho Eu recém respawnei Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Meu Deus Se ele vir pelo meio do mato vai dar ruim Ele não me viu Então galera É um rex adulto Eu tô com medo que ele queira Eu quero fazer canibalismo Tá 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 amanhecendo Vou ter que continuar aqui Com a visão noturna Senão eu não vou conseguir me mexer Deixa eu sair daqui Não me veja Eu não estou aqui Ele não me viu Ele não me viu Ah meu Deus do céu Não tô saindo daqui Ah meu Deus do céu Ui ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Travei 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 Não trava Meu Deus do céu Tira essa visão noturna Se eu tiver certo Eu não me viu Eu não me viu Ah não De luz Sai 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 Eu Eu vou caçar esse dilo Eu vou caçar esse dilo Quero nem saber Cadê o rex Cadê o rex O rex me perdeu Ah o dilo se atirou O dilo se atirou Vai cair na boca do rex Cadê o rex Ah o difícil galera Tá sendo Conseguir comida aqui Que a situação Tá ó Daquelas Como vocês podem ver Não é fácil De sobreviver aqui Eu vou é Correr desse rex Vou ver se eu acho Um outro lugarzinho Pra mim sobreviver Embora eu vou precisar Comida Ah meu Deus do céu Vou tentar pegar Aquele dilo Beleza Vamos tentar pegar o dilo Sem o outro rex Nossa Pega o dilo Pega o dilo Aqui Pega 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 Ah ele é mais rápido Que eu Sacanagem Ele tá sem estamina Ah não Ele tem estamina Pega 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 Matei Tem comida Aí comida Ah finalmente Aí galera Conseguimos comida Ah finalmente Eu consegui caçar Alguém Nessa coisa بي Ele tá Eu Um Eu Tô Me matar Mas cadê? Passou reto Beleza Vamos voltar pra carcaça Cadê a carcassinha? Cadê a carcassinha? Aqui, ó Aí, ó Cuidado Ih, a carcaça já era Bom, galera, aparentemente O O rex grande que tinha por aqui Passou reto, não quis saber de mim Mais, então ficou Tranquilo pra nós sobreviver Eu consegui caçar um de linha Meu Deus do céu, quanto rex tem por aqui, véi Nossa senhora Bom, galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui, se vocês gostaram Deixem o like e compartilhem Esse aqui é Prior Extinction, galera Tô deixando o link aí na descrição Caso vocês queiram dar uma jogadinha aí Testar esse modo realista aqui Que tem vários dinos, beleza? Muito obrigado a todo mundo Até a próxima E tchau